O BetSul mudou! Sua paixão pelo esporte é o nosso combustível para continuar inovando. Por isso evoluímos e estamos prontos para receber as suas apostas. São mais transmissões ao vivo para assistir enquanto aposta e mais estatísticas e dados na sua tela. Tudo com suporte 100% em português todos os dias da semana. BetSul, a melhor casa de apostas da América do Sul. Nós estamos com a caravana Simbora Mudar Pernambuco nas ruas. Vamos percorrer toda a cidade do estado de Pernambuco para debater com a população o que é prioridade em cada região. Não sacode a bandeira, aqui é Pernambuco. Simbora Mudar. Chega de gastar dinheiro com vários aplicativos de TV, porque vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Vem para a Soul TV e assista aos seus programas regionais e da TV aberta que você já conhece. Tem Rede TV, TV Gazeta, Canal Rural, Record TV, Record News e muito mais. Vale lembrar que a TV Sandegi de Surubim também está na grade da Soul TV grátis. Baixe o app da Soul TV no seu televisor, LG ou Samsung e assista a uma variedade de canais sem pagar nada por isso. TV ao vivo agora é no app. O novo jeito de assistir televisão. Soul TV, TV ao vivo em streaming. Olá pessoal de Surubim, eu sou o doutor Gustavo Aquino, trabalho com a parte de ortodontia, aparelho, cirurgia. Estamos em novo endereço, venha nos conhecer. Consultório odontológico doutor Paulo Pacheco. Rua Oscar Loureiro, número 60, Cabaceira, Surubim. Em frente à Praça Frei Damião. Forró de casinhas, o melhor Sanjumão, só aqui ó. De 1 de junho a 2 de julho, você vem dançar forró com a gente. Você vem se divertir, você vem fazer parte da melhor festa de Sanjumão do interior de Pernambuco. Aqui em casinhas, esperamos por você. Vem dançar forró com a gente. Já tô saindo de casa, pra grande festividade. Vou dançar o arraiá até a barra, quebrar com a maior felicidade. Oferecimento, Prefeitura de casinhas. Nossa maior obra é cuidar das pessoas. Esta edição do Jornal da TVS começa com um apelo do empresário e liderança política do município de Bertente do Lério, Dão da Lavanderia, em favor de uma família. Vamos ao vídeo. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão visualizar esse vídeo, né? Hoje eu estou aqui no sítio vermelho, na casa de Isaac, a mãe de Isaac, o avô de Isaac. Eu vim aqui fazer um apelo ao senhor prefeito de Bertente do Lério e ao senhor vice-prefeito de Fábio França, que negaram o carro pra essa criancinha ir pra Recife. Essa criança especial, senhor prefeito, ela não pode ir de ônibus pra Recife nem pra Limoire, não. Tem que ser um carro baixo, senhor prefeito, pra levar essa criancinha aqui pra fazer o exame dele, né? Que precisa de ser visto, precisa do transporte. Então, presta ao senhor que não faça uma coisa dessa, não. Então, eu peço ao senhor que mande o carro e que esse vídeo chegue até o senhor juiz, o senhor promotor, né? O Ministério Público, que investigue, investigue essa prefeitura porque estão negando o carro pra essa criancinha ir pra Recife. Um abraço a todos vocês, quem está falando é Dão da Lavanderia e tenho certeza que esse vídeo vai chegar até, até na mão do senhor juiz, promotor, pra resolver esse caso. Um abraço. Agora são seis horas e mais nove minutos. Nosso bom dia, nosso abraço, nosso carinho. Muito obrigado, minha amiga, meu amigo, por já estar conosco nesta manhã. E por falar e estar conosco nesta manhã, a gente já registra a participação de Magda Freitas. Está assistindo a nossa programação. Abraço pra você, Magda Freitas. Obrigado pelo carinho, obrigado pela preciosa audiência nesta manhã de quarta-feira. Hoje, dia 22 de junho de 2022. Eu sou Antônio Sandegi e essa é a TV Sandegi, a TVS daqui do município de Surubim, minha amiga e meu amigo. Como vocês já estão vendo, nós estamos com a nossa programação jornalística, jornalismo local e também as nossas regionalidades, as coisas da nossa terra. E notícias também que interessam aos brasileiros, notícias não somente aqui do Nordeste, mas notícias também do Brasil. Nós temos, inclusive, notícias hoje de grande importância para a população brasileira. Às 6 horas e mais 10 minutos, abraçando também a Maria de Fátima Fatinha, deixando bom dia, Fatinha. Obrigado, viu, pelo carinho, pela sua preciosa audiência, minha amiga e meu amigo. E coisa boa, gente. Então vamos até as 7 horas da manhã com o Jornal da TVS ao vivo, exclusivamente, neste horário, somente aqui em meu pé-pio, Antônio Sandegi. E a gente lembra que essa programação também, logo mais, será compartilhada em nossa página TVS Surubim. E nós vamos disponibilizar também essa programação logo mais para ser reprisada em nossa TV, o canal 23 da SolTV, presente em mais de 197 países. A SolTV já está em mais de 197 países, inclusive nós temos um VT trazendo as últimas novidades da SolTV. Então a TV Sandegi, programação completa, linear, no canal 23 da SolTV e também você pode assistir ela 24 horas ao vivo também no YouTube, viu, TV Sandegi, lá no YouTube. E não esqueça de se inscrever e acompanhar também a nossa programação ao vivo e os conteúdos também da TV Sandegi em nosso canal no YouTube. Coisa boa! Olha, Severino José está assistindo a nossa programação e ele deixa um bom dia, Severino José, bom dia meu amigo de Vilda Capela. Forte abraço para você, viu, obrigado pelo carinho, viu, forte abraço para você. E coisa boa, gente, é a participação do povo. Olha, gente, hoje é quarta-feira, viu, hoje, olha, a fase das oitavas de final da Copa do Brasil começa, viu, nesta quarta-feira. Então, a fase das oitavas de final da Copa do Brasil começa nesta quarta-feira. 16 times iniciam busca por classificação para as quartas de final da competição. Coisa boa, gente, pois é, a pessoa que acompanha o futebol, então está aí, início das oitavas de final. Pois é, 6 e 12, viu, 6 e 12. Olha, gente, o PSB, o PSB, o partido do governador Paulo Câmara, viu, começa a expulsar filiados que apoiam pré-candidaturas de oposição ao partido. Na lista dos que preferiram ficar longe de Paulo Câmara, eu falei, na lista dos que preferiram ficar longe de Paulo Câmara, está o prefeito Zé Martins de João Alfredo. Inclusive, eu conversei com ele, viu, no início deste ano, aqui em Surubim, numa visita da comitiva de Miguel Coelho. Miguel Coelho, que é do União Brasil, pré-candidato ao governo do Estado. Então, nessa vinda de Miguel, no início do ano, aqui a Surubim, eu tive a oportunidade de começar com o Zé Martins. Zé Martins está na lista, então, aí, desses expulsos pelo PSB, pelo partido. Então, é do governador Paulo Câmara, expulsando aí o PSB, afiliados que apoiam pré-candidaturas de oposição ao partido. Pois é, minha gente, então, nós conversamos, então, viu, conversamos, então, aí com o Zé Martins, aí, conversamos com ele. Vamos, então, em busca desse vídeo aqui, olha, vamos trazer para você, então, nessa conversa que eu tive com o Zé Martins, que eu tive com ele no início do ano, viu? Pois é, ele está na lista aí, vê, dos expulsos aí, pelo partido aí, pelo PSB, pela Frente Popular, partido aí do governador Paulo Câmara aí. Pois é, seis horas e três minutos, vamos ao vídeo, então, vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo, meu amigo e meu amigo, vamos ao vídeo. Bem, meus amigos da TV, essa DG, estamos de volta e hoje nós estamos aqui, olha, na integração FM, aqui no município de Surubim. Aqui comigo o prefeito João Alfredo, Zé Martins. Então, hoje, recebeu o grupo de Fernando Bezerra Coelho no município. Foi um prazer enorme para João Alfredo poder receber hoje o senador Fernando Bezerra Coelho, o deputado federal Fernando Filho e o prefeito de Petrolina, o futuro governador do estado de Pernambuco, Miguel Coelho. Além da visita política, né, foi a visita com os empresários, o setor econômico do município estava todo presente, os empresários do ramo da indústria de imóveis, da indústria de confecção, da indústria de alongamento de Toyota, dos toyoteiros, dos comerciantes, dos empresários como um todo. E eu tenho uma conversa boa, onde tudo foi colocado de forma muito clara, os compromissos do Miguel com o estado de Pernambuco e com as mudanças que precisam acontecer. E, para a gente, foi motivo de muito contentamento tudo isso. Tivemos também, lá na prefeitura, assinatura de ordem de serviço ao asfalto da cidade. Vamos asfaltar várias ruas da nossa cidade, quase quatro quilômetros de ruas que serão asfaltadas. E entrega de um caminhão-pipa, lá hoje, além da assinatura para a construção de 60 casas populares, que em oito casas foi dado início ainda pouco. Os dinheiros dessas casas já estão nas contas dos assentados, do assentamento de Pau Santo. São 60 casas ao todo, 30 de Pau Santo e 30 no Gangungo. Além de recursos para cada assentado desses assentamentos. E, para a gente, graças a Deus, foi motivo de muita alegria. De forma que a gente recebeu ele hoje em pompa de um chefe de estado. Porque nós acreditamos que o futuro começa agora e começa com Miguel Coelho fazendo, dando o pontapé inicial para a construção desse novo tempo que Pernambuco tanto espera e almeja. O senhor falou aí, Miguel Coelho, o pré-candidato a governador aqui do estado de Pernambuco. O senhor é do PSB, continua na legenda, como é que é? Eu estou ainda no PSB, não fui expulso ainda, não preciso de partido, porque não sou candidato do próximo ano. Depois eu vou decidir qual partido que eu vou seguir. Porque o que o governo fez comigo, o governo do estado, o governador, até o momento foi zero. Eu não posso ficar esperando que as coisas aconteçam. Quem me ajudou até agora, diz 11 meses de governo, foi o Grupo Coelho, com o senador Fernando Bezerra e o deputado Fernando Filho. É dessa forma que eu me vinculo por conta da gratidão. Essa paragradão tem que ser exercida a cada momento. E eu sou muito grato a quem faz para o João Alfredo. Eu sou matuto e matuto gosta de ser grato por aquilo que é feito por si. Então eu sou muito grato. Fizeram por mim. Eu sou o prefeito, sou o representante do povo João Alfredo. E eles, durante esse período, disseram para quem veio. Diferentemente do governo do estado. E sequer me deu um telefonema, parabenizando que eu me elegi prefeito. Infelizmente, esse povo não merece estar onde está. A gente tem que estar aqui que conhece quem é do ramo. Miguel é político. Vem de origem política. É um grande administrador. Transformou o Petrolina em cinco anos. E vai transformar o estado de Pernambuco a partir de 2023. Para a gente finalizar, como é a sua relação com o Kleber Chaparral, o ex-prefeito lá de Oromão? O prefeito, o ex-prefeito Chaparral, o futuro deputado estadual, tem por ele muito carinho, muito respeito. Eu disse a ele outro dia e ao senador, eu não voto nele, não é porque ele não merece, não. É porque a oposição lá me vota com ele. E aliado dele desde a eleição passada, da eleição de Juliana. Mas eu tenho muito respeito e carinho por ele. Conheci Chaparral criança na casa do avô dele, seu Sebastião Urbano. e a gente tem por ele muito respeito. É um grande gestor e será um grande deputado. Eu tenho muito respeito e carinho e admiração. Ele é uma pessoa aguerrida, um político de palavra e que a gente está nesse projeto, só que ele de um lado e eu do outro, mas com o mesmo objetivo, que é eleger o Miguel Governador. Obrigado pela gentileza. Estamos aqui à disposição e o município de João Alfredo está em ordem. Pois é, convencer aqui com o prefeito do município de João Alfredo, aqui no Agreste, viu? Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Pois é, minha gente. Agora são seis horas e mais dezoito minutos. Eu falei seis horas e dezoito minutos. Para você que está chegando agora, nós tivemos aí um vídeo, essa entrevista que nós fizemos há seis meses atrás com o prefeito do município de João Alfredo, aqui no Agreste de Pernambuco, no início do ano. Nós fizemos, então, essa entrevista com o Zé Martins, na vinda de Miguel Coelho, aqui a Sorobim. Mas qual é o assunto do momento? Não esse de seis meses atrás, mas está valendo para você poder entender. Quando a gente conhece, para entender o presente, muitas vezes a gente tem que conhecer o passado, ou tem que conhecer o passado. Só entendo o presente, quem conhece o passado. Então, está aí. Vocês viram aí nesse vídeo, das declarações do prefeito de João Alfredo Zé Martins sobre a sua possível expulsão do PSB, o partido do governador Paulo Câmara. Ele já estava prevendo, ele disse aí que o governador não ajudou ele, nem sequer deu um telefonema, e por aí vai. Então, está aí, gente, uma lista do PSB expulsando prefeitos, vereadores, enfim, está aí essa lista do pessoal que se manifestou em apoiar outras pré-candidaturas. Então, o PSB começa a expulsar filiados que apoiam pré-candidaturas de oposição ao partido. A lista inclui dois prefeitos, três vereadores e um presidente de diretório municipal. Portanto, estão na lista de filiados em processo de expulsão, o prefeito de João Alfredo José Martins. José Martins, como vocês viram aí na entrevista, que eu fiz aqui em Surubim, há seis meses atrás, no início do ano, volto a dizer. O prefeito de Machados também, viu, Juarez Rodrigues, ou Juarez da Banana, inclusive, eu tive a oportunidade também de entrevistá-lo. No momento, a gente não tem essa entrevista, mas nós temos sim, nós entrevistamos ele, o Juarez da Banana, prefeito, então, lá de Machados. O presidente da Câmara Municipal de Arco Verde, o Everton Barros também, Siqueira, de Siqueira. O Everton Barros de Siqueira, ele que é presidente da Câmara Municipal de Arco Verde. O Everton Barros de Siqueira. A vereadora Célia Almeida Galindo, de Arco Verde. Inclusive, nós temos aqui, mais informações sobre essa decana, quer dizer, membro mais velho, a vereadora mais velha, mais antiga aí. Então, Arco Verde, nós temos informações também, a respeito dessa expulsão, desse assunto. O vereador Alexandre Carvalho, de Goiânia, e o presidente municipal do PSB, de Paranatama, José Teixeira Neto. Prazo para apresentação, eu falei o prazo para apresentação, de recurso por parte dos citados, é de cinco dias, conforme os termos do código, do código de ética do PSB. Caso não haja apresentação de defesa, o cancelamento do registro dos filiados acontecerá automaticamente, senhoras e senhores. Às seis horas e vinte e dois minutos, eu falei seis horas e vinte e dois minutos, aqui em Surubim, aqui no Agreste, setentrional do estado de Pernambuco. Olha, Raimundo Castro, Guto Castro, nosso amigo Guto, bom dia, meu amigo Sandegi, bom dia, Guto, obrigado, viu? Pois é, muitas chuvas, graças a Deus. É isso aí, meu amigo Guto, muitas chuvas mesmo. Pois é. Olha, e ele diz, olha, o Raimundo, viu, o Castro, Guto Castro, ele diz o seguinte, viu? Olha, o prefeito Zé Martins fez o certo, viu, se afastar do PSB. Pois é, o Guto falando aí, olha, que o prefeito Zé Martins e o João Freire fez certo se afastar do PSB. O governo está sentindo que não tem como decolar, fora PSB, está aí dizendo o Guto, viu? Pois é. E ele ainda diz aqui, olha, muito bom esse seu programa, obrigado então. Olha aí, olha, estão pulando mesmo, se esse PSB não tem futuro para Pernambuco. Está acrescentando aí, viu? Vai dizer mais um comentário aí do Guto, viu? Pois é, estão pulando mesmo, se esse PSB não tem futuro para Pernambuco. Madso Celso está assistindo a nossa programação, Madso Celso, forte abraço para você, obrigado pelo carinho, viu? É coisa boa, gente. Pois é, é o povo participando da nossa programação nesta manhã de quarta-feira, quarta-feiona, ontem o dia todo de sol, viu? Ontem o dia todo de sol aí, pois é, aquele sozinho gostoso, hora do pessoal colocar roupa no varal para dar aquela esquentada, para esquentar, mas amanheceu já chovendo, viu? Você que mora longe aqui, você que é da região daqui de Surubim, está lá em São Paulo, seja lá onde for, está chovendo, chuva fina, né? Uma chuva fina que vai completando aí a cisterna, como diz a história do tanque aí, trazendo água, minha amiga e meu amigo, para a nossa região. Coisa boa, gente. Às 6 horas e 23 minutos, eu falei 6 horas e 23 minutos, aqui em Surubim, 6 e 23, gente. Olha, o governo, gente, ele quer, viu, rever preços, o governo, o desejo do governo aí, está insistindo, está na luta aí, para rever esses preços, viu, abusivos da Petrobras, mas a empresa, a Petrobras, diz que é preciso manter igualdade com o mercado internacional, está vendo você? E ainda que inculpe o governo, né? Ainda que inculpe o governo. Antigamente as pessoas falavam assim, viu, meu amigo Guto? Qualquer aumento que tinha, a culpa é do governo. Antigamente falavam assim, viu? Pois é, mas nem tudo é a culpa do governo, né? Pelo menos nos dias de hoje, né? Pois é. Antigamente era criança, né? Pois é, não entendia muito essas coisas, mas eu ouvi o pessoal falar isso aí, viu? Então o governo, ele quer rever. É uma luta de braço, viu? Pois é. Pois é, minha gente. Olha aí. O governo quer rever preços da Petrobras, mas a empresa diz que é preciso manter igualdade com o mercado internacional. Uma verdadeira quebra de braço. Pois é, minha gente. E como se não bastasse a alta dos combustíveis, a Anoel, ela reajusta o valor da cobrança extra na conta de luz em até 64%. Mas a maior alta será na bandeira vermelha. A maior alta será na bandeira vermelha. A cobrança extra. O que é que você deve fazer? Fazer economia, né? Não deixar todas as lâmpadas acesas, evitar gastar energia. Consumo maior. Quanto mais você consome, então a coisa fica ruim. E quando começar a faltar água nos reservatórios, para gerar a ação de energia, entra a tarifa vermelha, o governo cobra, porque começa a ligar as termoelétricas, vai usar combustível para gerar energia, aí vem aquela tarifa vermelha. Aí vem essa tarifa vermelha, e a tarifa vermelha vai ter a maior cobrança, a maior alta desse reajuste, de 64%, de até 64%, a maior alta vai ser cobrada na tarifa vermelha. Isso não é para agora, não. Depende da região. Se as reservatórias estiverem cheias, então está aí. Quanto se tem? Mas o governo retirou recentemente a cobrança da tarifa vermelha, o pessoal estava pagando energia, é caro aí por falta de água, para gerar energia. Então está aí. Não dá para se assustar, não. Tem essas cobranças aí. Elas variam. Elas vão variando, variando até 64%, então a maior alta aí, a maior cobrança é sobre a tarifa vermelha. Então tem que ter cuidado, viu? Tem que ter cuidado aí, tem que fazer economia de energia, viu? Pois é, pois é, pois é, pois é, pois é. Olha, gente, às 6h26, viu? 6h26, 6h26. Olha, Roseline Silva está assistindo a nossa programação. Abraço para você, viu? Olha, Everaldo, Everaldo Coelho está assistindo a nossa programação. Nosso bom dia. Deixa eu ver aqui, olha. Guto, fala o seguinte, viu? Raimundo Castro, Guto Castro. Olha, Sandegi, deu um alô para nove, para nove presidentes do sindicato dos trabalhadores, de quem é, vai? João Fredo, meu amigo, é Birino. Para nove, não entendi aqui, viu? Nove presidente, Guto, não entendi aqui. Sandegi, deu um alô para o novo presidente, ou novo, alguma coisa assim, né? Do sindicato dos trabalhadores, João Fredo, meu amigo, Birino. Ah, deve ser novo, né? Deve ser o novo presidente aí, né? Que a gente digita uma coisa, escreve uma coisa, então, o editor de texto aí acaba entendendo outra coisa e por aí vai, viu? Everaldo Coelho está assistindo a nossa programação. Obrigado pelo carinho. Birino, olha, do Gangongo. Birino do Gangongo, de João Fredo, viu? Guto, mandando um abraço para você, viu? Olha, Birino. Rosilene Silva está assistindo a nossa programação, viu? Rosilene Silva, bom dia, Antônio Sandegi. Deus te abençoe sempre. Amém. Graças a Deus. Coisa boa, viu? Que você também seja abençoada, minha amiga. É coisa boa, gente. 6,28, viu? 6,28. Pois é, minha gente. Pois é, pois é. Olha, com a nova alta dos combustíveis, o valor médio mais alto foi na Bahia, viu? Pois é. Você que gosta de viajar, viu, Guto? Viaja muito aí, ó. Olha aí. Com a nova alta dos combustíveis, o valor médio mais alto foi na Bahia. O valor médio. 8,03, viu? 8,03, valor médio. Mas tem mais. Preço alto aí. Já o maior valor cobrado, o maior valor cobrado, foi no Rio de Janeiro, viu? 8,99, novos preços aí dos combustíveis, viu? Com essa alta aí, viu? Maior valor cobrado no Rio de Janeiro. Pois é, minha gente. Diante desses novos preços aí da Petrobras, olha aí. 8,99 reais no Rio de Janeiro, viu? E ontem, foi engraçado, viu? A situação, é... Eu achei engraçado. Foi engraçado, então. Ontem, gente, o apresentador de televisão, ele fez uma brincadeira com uma colega de trabalho sobre o sorteio de uma moto. Ele perguntou o que é que ela faria se ganhasse a moto. Até a colega falou que ficaria com a moto nova para ela poder ir ao trabalho e ela venderia a moto velha para colocar gasolina. Está vendo? Inteligente, né? Inteligente aí. Diante dos preços altos aí, né? Então, ela ficaria com a moto nova e a velha, ela venderia para ter o dinheiro para poder colocar gasolina. Então, fizeram essa brincadeira aí. Eu achei bastante interessante, viu? Pois é. Apesar de ser uma tristeza o aumento dos combustíveis aí. Apesar de ser uma tristeza essa quebra de braça aí entre a Petrobras e o governo, viu? Às 6 horas e 29 minutos. Fez e 29. 6 e 29, gente. 6 e 29. Pois é, 6 e 29. Para você que gosta de futebol, estou chegando agora. Hoje tem início, viu? Olha aí. A fase das oitavas de final da Copa do Brasil começa hoje, quarta-feira. 16 times iniciam a busca por classificação para as quartas de final da competição. Falei essa notícia, essas informações no início e a gente traz aí novamente porque tem uma galera aí, o pessoal está assistindo, inclusive gosta aí do futebolzinho para não perder nessa quarta-feira o futebol, viu? na televisão. Pois é. Às 6 horas e 30 minutos, viu? 6 horas e 30 minutos, 6 horas e 30 minutos aqui em Surubim. Gente, eu tenho um recadinho, olha, eu tenho um recadinho da Solte V, inclusive a TV Sandegi daqui do município de Surubim, a nossa TV Sandegi, a nossa TV Sandegi, ela está na Solte V, canal 23, viu? Estamos na Solte V, canal 23 e a gente tem esse recadinho, esse novo recado, então, da Solte V. Não sai daí. Agregando mais de 140 canais, a Solte V está disponível em mais de 197 países. A Solte V é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming. As Smart TVs possuem funções que você não encontra em outro lugar. Os sistemas são intuitivos e fáceis de usar. Com um clique, você chega aonde você quiser. A Solte V está disponível para Smart TVs Samsung e LG e smartphones Android e iOS. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver, apenas com um smartphone Android ou iOS conectado a uma rede. Proporcionando agilidade e praticidade, você pode solicitar um cache de seu celular para a televisão e, automaticamente, todos os comandos feitos por ele serão replicados na TV. E mais, a Solte V é uma TV social que permite a interação dentro da plataforma. Você pode também assistir diferentes eventos, shows, partidas de futebol e sentir toda a emoção em tempo real. Se você perder algum desses conteúdos ao vivo, assista quando e onde estiver através do VOD. Outra forma de monetização é a inserção de publicidades nos canais. Além dos canais gratuitos, você pode assistir canais premium mensalmente. Assista os conteúdos mais exclusivos e os melhores conteúdos direto Smart TV ou Smartphone. Na Solte V, é possível divulgar a sua marca ou produto com audiência garantida. Com o e-commerce, qualquer produto está a um clique de distância, através do seu controle de TV ou Smartphone. Na Solte V, você também pode compartilhar os seus conteúdos e canais favoritos com os seus amigos, seja por WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ou e-mail. Você também pode montar sua programação e agendar seus programas favoritos e personalizar grade de conteúdo. Isso tudo ainda melhor, com prêmios e recompensas para os usuários. Quanto mais assiste, mais ganha. Quiz interativos e em tempo real. Apostas em jogos, votações, lutas, reality shows e programas de auditório. Social commerce para compras coletivas. Solte V, o controle está em suas mãos. Pois é, minha gente, agora são 6 horas e mais 33 minutos aqui em Surubim. Eu falei 6 horas e 33 minutos aqui em Surubim, aqui no Agreste, setenta, jornal do estado de Pernambuco. vamos até às 7 horas com o nosso jornal da TBS. Ei, coisa boa. Gente, olha o nosso amigo Guto, viu, ele volta a comentar, viu, olha, Sandegi, vamos qualquer dia desse comer uma galinha capoeira na casa do futuro vereador Birino do Gangungo. Vamos fazer matéria com ele, vamos fazer a matéria sim com ele, vamos sim, viu, o meu amigo Guto. Pois é, viu, pois é, só convidar isso a marcar que a gente vai então comer essa galinha capoeira, então adoro uma galinha de quintal, como diz o baiano. Gente, eu sempre falo aqui no baiano porque a gente morou, eu morei na Bahia e a gente aprendeu um bocado de coisa, viu, então o pessoal fala galinha de quintal. O baiano, ele gosta de facilitar as coisas, viu, Guto? Pois é, calçada, por exemplo, onde a gente transita, né, calçada, o pessoal chama passeio. Por que passeio? porque você está passeando, está andando, o pessoal fala passeio, na Bahia é assim, viu, mas é, galinha de quintal, por quê? Cria no quintal. O pessoal carro lá, chama barca, por que barca? Porque lá tem praia, tem muito barco, muita barca, então o pessoal gosta de facilitar as coisas lá. Ah, tem muita história aí, minha gente, esse é assunto para outro dia aí, viu, pois é. É 6h34, viu, pois é, 6h34, 6h34, olha gente, PSB começa a expulsar afiliados que apoiam pré-candidaturas de oposição ao partido. Lista inclui dois prefeitos, três vereadores e um presidente de diretório municipal. Nós temos aqui um desses vereadores aí na lista do PSB, partido do governador Paulo Câmara, pois é, expulsando filiados aí que apoiam pré-candidaturas de oposição ao partido, pois é. então está aí, olha aí a vereadora aí, pois é, uma decana, uma das mais antigas aí, viu, a mais antiga, a mais antiga, a mais antiga, viu, pois é, a mais antiga, então vamos ao assunto aí, viu, olha aí, pois é, olha aí, PSB expulsa a vereadora decana de Arco Verde, viu, olha aí, a exemplo, a exemplo, cadê aqui, deixa eu ver aqui, olha, pois é, a exemplo do PT, o Partido dos Trabalhadores, a exemplo do PT, o PSB também começou a expulsar lideranças da legenda que já se desgarraram da orientação partidária em apoio a Danilo Cabral, candidato do governador Paulo Câmara. Com nove mandatos consecutivos na Câmara de Arco Verde, a decana Célia Galindo acabou de ser expulsa formalmente pelo presidente estadual do PSB, Sileno Guedes. Em Arco Verde, Célia se engajou ao projeto majoritário de Maria Raiz. Então, tá aí, olha aí, Célia, essa aí que vocês estão vendo na foto aí, ela se engajou ao projeto majoritário de Maria Raiz, do Solidariedade. Pernambuco está exaurido de PSB. Tá dizendo a Célia aí, viu, a vereadora aí, viu, Pernambuco está exaurido de PSB. O futuro do Estado está nas mãos de Marília, diz então a parlamentar. Dos nove mandatos, veja bem, nove mandatos em Arco Verde, Célia teve dois pelo PSB, dois mandatos então aí pelo PSB. Mas o partido nunca deu nenhum incentivo nem apoio às suas campanhas. Mesmo sendo mulher que tem uma cota exclusiva, nunca recebi um tostão de fundo da campanha. Desabafou para acrescentar. O PSB me fez um grande benefício hoje. Tirei um peso grande das minhas costas. A comemoração maior, entretanto, será em outubro com a vitória de Marília. Disse então Célia, a vereadora decana lá de Arco Verde, viu? Pois é, essa que vocês estão vendo aí. Declarou apoio aí à pré-candidatura de Marília, a Raiz, e então foi expulsa aí pelo partido aí. Ela disse então aí que tirou um peso das costas, o PSB fez um favor a ela, pois é, o seu desgosto pelo partido, a sua insatisfação, pois é, minha gente. Então tá aí, viu? Olha aí. Pois é, tá aí, mais uma vereadora. Três vereadoras aí, Três vereadores aí, viu? Pois é, pessoal, tudo sendo expulso aí, se declarando apoio a outras pré-candidaturas, viu? Essa informação da Célia tá no blog do Magno Martins, viu? Notícia do blog do Magno Martins. Pois é, pra depois não dizer que sou eu que tô lendo por aqui, tô inventando por aqui, por aí vai. É, pois é. Tá no blog do Magno Martins, viu? PSB expulsa vereadora decana de Arco Verde. Essa é a manchete, viu? PSB expulsa vereadora decana de Arco Verde. Pois é. E qual é a principal manchete sobre esse assunto? PSB começa a expulsar filiados que apoiam pré-candidaturas de oposição ao partido. lista inclui dois prefeitos. Nós falamos agora pouco, mostramos uma entrevista que eu fiz com o Zé Martins de João Alfredo no início deste ano, ele que já estava prevendo a sua expulsão, ele disse, então, na entrevista que eu ainda não fui expulso e que o governador nunca ajudou, não deu nenhum telefonema diante da sua vitória. Então, tá aí. O outro prefeito é Juarez da Banana de Machados. Então, tá aí. A lista inclui dois prefeitos, Zé Martins de João Alfredo, Juarez da Banana de Machados, três vereadores, inclusive Célia, que nós acabamos de trazer as informações agora, e um presidente de diretório municipal. Tá vendo aí? Às seis horas e mais, trinta e nove minutos, seis e trinta e nove, pois é, seis e trinta e nove, seis e trinta e nove, pois é, minha gente, olha, Guto volta aqui a comentar, Birino tem mais de cem galinhas, boa, rapaz, ele tem que escolher melhor, viu? Fala pra ele, escolhe melhor, pra gente, então, aí, saborear essa galinha, viu, Guto? Olha, Neta Anderson está assistindo a nossa programação, Neta Anderson, assistindo a nossa programação, José Silva de Siqueira Dão, viu? Pois é, não dá lavanderia, viu? atento a nossa programação, Invertente do Lé, forte abraço pra você, meu amigo, Dão da Lavanderia, inclusive, nós trouxemos aí no início, viu, da programação, um vídeo aí, ele, ele, um vídeo aí, falando, então, lá do bairro, da comunidade do Sítio Vermelho, do município de Vertente do Lé, fazendo apelo à prefeitura, aí, sobre, sobre uma criança, viu? A criança está precisando aí de ajuda, de transporte, então, pra se deslocar, então, nós tivemos, então, viu, Dão, colocamos o seu vídeo aí no início da nossa programação, logo no início aí da nossa programação, nós colocamos o vídeo, então, Dão da Lavanderia, que é empresário e liderança política em Vertente do Lé, fazendo apelo, então, à prefeitura de Vertente do Lério, pois é, minha gente, às 6 horas e 41 minutos, viu, falei, 6 horas e 41 minutos, em instantes, a gente volta, viu, não sai daí. O BetSul mudou. Sua paixão pelo esporte é o nosso combustível para continuar inovando, por isso, evoluímos e estamos prontos. para receber as suas apostas. São mais transmissões ao vivo para assistir enquanto aposta e mais estatísticas e dados na sua tela. Tudo com suporte 100% em português todos os dias da semana. BetSul, a melhor casa de apostas da América do Sul. Nós estamos com a caravana Simbora Mudar Pernambuco nas ruas. Vamos percorrer toda a cidade do estado de Pernambuco para debater com a população o que é prioridade em cada região. Se acorde a bandeira. Se acorde a bandeira. Aqui é Pernambuco. Simbora Mudar. Chega de gastar dinheiro com vários aplicativos de TV, porque vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Vem para a Soul TV e assista aos seus programas regionais e da TV aberta que você já conhece. Tem rede TV, TV Gazeta, Canal Rural, Record TV, Record News e muito mais. Vale lembrar que a TV Sandegi de Surubim também está na grade da Soul TV grátis. Baixe o app da Soul TV no seu televisor, LG ou Samsung, e assista a uma variedade de canais sem pagar nada por isso. TV ao vivo agora é no app. O novo jeito de assistir televisão. Soul TV, TV ao vivo em streaming. Olá pessoal de Surubim, eu sou o doutor Gustavo Aquino, trabalho com a parte de ortodontia, aparelho, cirurgia. Estamos em novo endereço. Vem nos conhecer. Consultório odontológico doutor Paulo Pacheco. Rua Oscar Loureiro, número 60, Cabaceira, Surubim. Em frente à Praça Frei Damião. Forró de casinhas, o melhor Sanjamão, só aqui ó. De 1 de junho a 2 de julho você vem dançar forró com a gente. Você vem se divertir, você vem fazer parte da melhor festa de Sanjamão do interior de Pernambuco. Aqui em casinhas, esperamos por você. Vem dançar forró com a gente. Já tô saindo de casa pra grande festividade. Vou dançar o arraiar até a parra quebrar com a maior felicidade. Oferecimento Prefeitura de Casinhas. Nossa maior obra é cuidar das pessoas. Pois é, minha gente, já estamos de volta às 6 horas e 44 minutos aqui em Sorubim. Eu falei, 6 horas e 44 minutos aqui em Sorubim, aqui no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco. Coisa boa, gente. Olha, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a PAC, emitiu na manhã desta terça-feira, no dia de ontem, um aviso meteorológico que indica a previsão de ocorrência de chuvas com intensidade de moderada a forte para a região metropolitana do Recife e zonas da Mata Norte e Sul do Estado a partir da madrugada desta quarta-feira. Desta quarta-feira já na manhã, então, de hoje. E, de fato, está chovendo. Então, a chuva fina, mas uma chuva que tá molhando ainda mais a terra, tá juntando água. Então, essas chuvas estão acontecendo também aqui no Agreste Setentrional do Estado de Pernambuco, minha amiga e meu amigo. Pois é, de nível laranja, o alerta válido até 23 horas e 59 minutos. Desta quarta-feira indica estado de atenção. Quando há uma previsão de condição significativa dos fenômenos meteorológicos com risco moderado a alto e com potencial severo. As chuvas têm potencial para passar de 50 milímetros e chegar até 100 milímetros. E é considerada chuva forte a partir de 40 milímetros. A PAC considera chuva forte, meu amigo e minha amiga. Pois é, gente, às 6 horas e 45 minutos. E tem mais, viu? Olha, a PAC explica que as precipitações devem ser causadas pela atuação do distúrbio ondulatório de leste. O mesmo fenômeno que atuou entre o fim de maio e começo de junho e causou as chuvas devastadoras acima da média histórica no estado. A tendência, inclusive, é de permanência das chuvas pelos próximos dias. Então, a PAC explica que as precipitações, as chuvas, devem ser causadas pela atuação desse sistema. O distúrbio ondulatório de leste, DOL. Então, a PAC explica que as precipitações, as chuvas, devem ser causadas por esse sistema, DOL. O mesmo fenômeno, sistema, o mesmo fenômeno que causou a partir do dia 20, né? Entre o fim de maio e começo de junho, causou as chuvas devastadoras e que causou 129 mortes aqui no estado de Pernambuco. O DOL é uma configuração, gente. O DOL, ele é uma configuração dos ventos, né? Que favorece a elevação da umidade de baixos níveis para altos níveis. Quando a umidade encontra certa altura, transforma-se em nuvens e, dependendo da quantidade de umidade, em nuvens de tempestade. Ainda, segundo a agência, a previsão de que a onda de leste entre no continente e cause chuvas também no agreste de Pernambuco a partir da tarde e noite desta quarta-feira. Então, o que é que está dizendo aqui? Que a onda de leste entre no continente, ou seja, ela sai do mar e entre no continente a partir de Recife e vai descendo pelas regiões do estado. E aqui diz que deve causar ou pode causar chuvas aqui do agreste a partir da tarde e noite desta quarta-feira. E essas chuvas já chegaram. Desde de forma... Sendo uma chuva fina, né? Mesmo sendo uma chuva fina, essas chuvas, então, já chegaram aqui no agreste conforme a previsão aí da APAC, minha amiga, meu amigo. Muitas vezes o homem acerta, muitas vezes o homem erra. Mas se fala previsão. Previsão não é precisão. Previsão está prevendo. Previsão não é precisão, mas às vezes acerta, às vezes erra. Então, fala-se na chegada dessas chuvas aqui no agreste. É tarde e noite desta quarta-feira do dia de hoje. Então, as chuvas já estão chegando, minha amiga e meu amigo, depois de uma terça-feira ensolarada aqui no agreste, viu? Para você que nos acompanha lá fora, para você que é aqui, daqui da nossa região, viu? Coisa boa. Às seis horas e mais quarenta e oito minutos, às seis horas e quarenta e oito minutos, um abraço para o meu amigo Dadal Casinhas, viu? Um forte abraço para você, Dadal. Obrigado pelo carinho. Está aí atento à nossa programação, assistindo à nossa programação. Abraço para você, Dadal Casinhas. Ana Lúcia também está participando da nossa programação. Um abraço para você, um bom dia, viu? Ana Lúcia, bom dia, bom dia, Ana Lúcia. Está assistindo à nossa programação, gente. E coisa boa, minha amiga e meu amigo. Às seis horas e quarenta e nove minutos, eu parei seis horas e quarenta e nove minutos. Olha, gente, a TV Sandegi, essa TV que vocês estão assistindo aqui, que é a nossa TVS aqui do município de Surubim, ela está também no canal 23 da Sol TV, programação linear, direto, a televisão normal, no canal 23 da Sol TV. E a Sol TV tem novidades, eu trago para você novamente. A Sol TV, volta a dizer, canal 23 é o nosso canal, TV Sandegi, lá na Sol TV. Tem novidades, então, da Sol TV para você que está chegando agora. Agregando mais de cento e quarenta canais, a Sol TV está disponível em mais de cento e noventa e sete países. A Sol TV é uma plataforma de TV streaming interativa que combina o melhor da TV e do streaming. As Smart TVs possuem funções que você não encontra em outro lugar. Os sistemas são intuitivos e fáceis de usar. Com um clique, você chega aonde você quiser. A Sol TV está disponível para Smart TVs Samsung e LG e smartphones Android e iOS. Além de assistir no conforto de sua casa, você pode assistir de onde estiver, apenas com um smartphone Android ou iOS conectado a uma rede. Proporcionando agilidade e praticidade, você pode solicitar um cache em seu celular para a televisão e, automaticamente, todos os comandos feitos por ele serão replicados na TV. E mais, a Sol TV é uma TV social que permite a interação dentro da plataforma. Você pode também assistir diferentes eventos, shows, partidas de futebol e sentir toda a emoção em tempo real. Se você perder algum desses conteúdos ao vivo, assista quando e onde estiver através do VOD. Outra forma de monetização é a inserção de publicidades nos canais. Além dos canais gratuitos, você pode assistir canais premium mensalmente. Assista os conteúdos mais exclusivos e os melhores conteúdos direto Smart TV ou smartphone. Na Sol TV, é possível divulgar a sua marca ou produto com audiência garantida. Com o e-commerce, qualquer produto está a um clique de distância, através do seu controle de TV ou smartphone. Na Sol TV, você também pode compartilhar os seus conteúdos e canais favoritos com os seus amigos, seja por WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter ou e-mail. Você também pode montar sua programação e agendar seus programas favoritos e personalizar grade de conteúdo. Isso tudo ainda melhor, com prêmios e recompensas para os usuários. Quanto mais assiste, mais ganha. Quiz interativos e em tempo real. Apostas em jogos, votações, lutas, reality shows e programas de auditório. Social commerce para compras coletivas. Sol TV, o controle está em suas mãos. Pois é, minha gente, agora seis horas e cinquenta e dois minutos. Eu falei seis e cinquenta e dois. Então, vocês ouviram, ouviram, aliás, o recadinho aí da Sol TV, onde nós estamos. A TV Sandegi, pelo canal 23 da Sol TV, presente em mais de 197 países. Então, o canal 23 aí da Sol TV. É só baixar a Sol TV na sua Smart TV, viu? A ligeira, o Samsung aí no seu celular também. Você pode baixar o aplicativo aí. Na TV tem aquele conforto, né? Você pega o controle remoto, canal 23, a televisão do Surubim, TV Sandegi. Então, você assiste a nossa programação direta, completa. E a TV Sandegi também está 24 horas no YouTube, viu? Temos o canal TV Sandegi no YouTube. Transmissão 24 horas ao vivo. A gente lembra que essa programação, o jornal da TVS, que a gente apresenta aqui de segunda a sábado, das seis às sete da manhã, ele ao vivo, você assiste somente aqui, no meu perfil Antônio Sandegi. Breve, vamos para a nossa página TVS, TVS Surubim, breve, viu? Pois é, curta lá. E breve, nós vamos para lá, para a nossa página aí. Então, nós estamos ao vivo, de segunda a sábado, das seis às sete, somente aqui, no meu perfil Antônio Sandegi. Logo mais, vamos disponibilizar, vamos reprisar essa programação, o jornal da TVS, na TV. Você vai poder assistir às seis da manhã, você vai poder assistir ao meio-dia, às 18 horas. Seis da manhã, meio-dia e às 18 horas. Por exemplo, se você ligar agora, na TV, você vai estar assistindo a programação de ontem, né? A programação de ontem. Então, ao vivo, somente aqui e por aí vai. E tem ao vivo também a programação da TV Sandegi, 24 horas lá no YouTube, nosso canal TV Sandegi. Não esqueça de se inscrever, minha amiga e meu amigo. Às seis horas e 54 minutos. Seis horas e 54 minutos. Gente, olha, Bolsonaro cumpre a agenda em Caruaru, viu? Nesta quinta-feira, amanhã, dia 23, viu? Com motossiata e visita, então, ao pátio de eventos. Visita a Pernambuco faz parte de agenda do presidente em pré-campanha eleitoral pelo Nordeste. Vamos trazer, então, trazendo essa imagem aí, ele com Gilson Machado Neto, que é o seu pré-candidato a senador, pré-candidato a senador de Bolsonaro, aí na garupa, né? De carona aí com Bolsonaro, nessa moto aí. Então, tá aí mais uma motossiata aqui na nossa região de Bolsonaro e seus apoiadores. Então, ele estará em visita à nossa região, a Caruaru, nesta quinta-feira, dia 23, gente. Pois é, em pré-campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, retoma sua agenda pelo Nordeste, com visita à Caruaru, aqui no Agreste, de Pernambuco, nesta quinta-feira, dia 23, véspera de São João. Uma motossiata está prevista para acontecer no início da tarde e noite. No início da tarde e noite, o presidente deve acompanhar shows no pátio de eventos. Bolsonaro tem chegada na cidade, é prevista para as 13 horas. E logo em seguida, às 14 horas, participará de uma motossiata com apoiadores no Polo Caruaru. Durante a passagem pela cidade, o presidente estará acompanhado de Gilson Machado Neto, que está aí de carona com ele, ex-ministro do Turismo e pré-candidato ao Senado pelo PL. Além do também pré-candidato do PL, sendo esse ao governo do estado Anderson Ferreira. Também está prevista na programação presidencial, uma passagem pelo pátio de eventos Luiz Gonzaga, à noite, para acompanhar shows do São João da cidade. São atrações do dia no palco principal. Barões da Pisadinha, Doge Valdantas, Mano Walter e Brucelose. Banda pela qual Gilson Machado Neto irá se apresentar. Gente, pois é, Gilson Neto, todo mundo sabe aí que ele foi integrante ou dono da banda Brucelose. Então, aí, na década de 90, ele cantava, tocava e por aí vai, viu? Depois virou político, né? Olha, parte da comitiva do presidente já se encontra na cidade realizando os ajustes para credenciamento e segurança dos eventos de presença prevista do presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. E na última semana, o presidente esteve em Natal, no Rio Grande do Norte, viu? Onde também realizou uma motossiata. Após a passagem por Caruaru, Bolsonaro segue para Campina Grande, na Paraíba, onde realizará a agenda na sexta-feira, dia 24, dia de São João. No mesmo dia, deve realizar visita rápida em João Pessoa, na Paraíba e na próxima semana tem viagem prevista para Maceió, Alagoas. Então, está aí o presidente aí, Bolsonaro, retomando a sua visita, as suas visitas ao Nordeste, aos estados aqui do Nordeste. Então, está aí Caruaru, teve Natal, Caruaru, Campina Grande, João Pessoa, depois vai para Maceió e por aí vai, gente, com essa sua agenda aqui no Nordeste, especialmente nesse período junino, então visitando as festas, tanto em Caruaru, como em Campina Grande e por aí vai. Pois é, um abraço aí para quem? Para José Costa. José Costa, está assistindo a nossa programação. Obrigado pelo carinho, viu? José Costa, assistindo a nossa programação. Coisa boa, gente, coisa boa. Às 6 horas e 58 minutos, vou ficando por aqui. Queira Deus, estaremos de volta amanhã às 6 horas com essa programação, o jornal, então, da TVS, o jornal da TVS, das 6 às 7 da manhã, nesta quinta-feira. Queira Deus, estaremos de volta aqui na TV Sandegi, na televisão de Sorobim, a sua TVS, Sorobim. Um abraço para você, fica com Deus. Tchau, tchau. O BetSul mudou. Sua paixão pelo esporte é o nosso combustível para continuar inovando. Por isso, evoluímos e estamos prontos para receber as suas apostas. São mais transmissões ao vivo para assistir enquanto aposta e mais estatísticas e dados na sua tela. Tudo com suporte 100% em português todos os dias da semana. BetSul, a melhor casa de apostas da América do Sul. Nós estamos com a caravana Simbora Mudar Pernambuco nas ruas. Vamos percorrer toda a cidade do estado de Pernambuco para debater com a população o que é prioridade em cada região. Não sacode a bandeira, aqui é Pernambuco. Simbora Mudar. Chega de gastar dinheiro com vários aplicativos de TV, porque vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Vem para a Soul TV e assista aos seus programas regionais e da TV aberta que você já conhece. Tem Rede TV, TV Gazeta, Canal Rural, Record TV, Record News e muito mais. Vale lembrar que a TV Sandegi de Sorobim também está na grade da Soul TV grátis. Baixe o app da Soul TV no seu televisor, LG ou Samsung e assista a uma variedade de canais sem pagar nada por isso. TV ao vivo agora é no app. O novo jeito de assistir televisão. Soul TV, TV ao vivo, em streaming. Olá pessoal de Sorobim, eu sou o doutor Gustavo Aquino, trabalho com a parte de ortodontia, aparelho, cirurgia. Estamos em novo endereço, vem nos conhecer. Consultório odontológico doutor Paulo Pacheco. Rua Oscar Loureiro, número 60, Cabaceira, Sorobim. Em frente à Praça Frei Damião. Forró de casinhas, o melhor Sanjumão, só aqui ó. De 1 de junho a 2 de julho, você vem dançar forró com a gente. Você vem se divertir, você vem fazer parte da melhor festa de Sanjumão do interior de Pernambuco. Aqui em casinhas, esperamos por você. Vem dançar forró com a gente. Já tô saindo de casa, pra grande festividade. Vou dançar o arraiá até a parra, quebrar com a maior felicidade. Oferecimento, Prefeitura de Casinhas. Nossa maior obra é cuidar das pessoas. Apoio 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 Apo